Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do funk na divulgação, né? Aê, quer meter pra mim que é virgem? Logo eu, negão no WhatsApp Ah, que isso, mulher, faz isso não Aê, quer falar pra mim que é virgem? Você tá de sacanagem Logo eu, o negão do WhatsApp 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 Quer pagar pra gente santa, achou que ela ingeriu A mulher ficou de casa e quem se arrumou nela foi Logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu Que que tá acontecendo? Ela rebola a gente, pô, pô Ela senta no colo de um Ela senta no colo de outro Cachorro solto na pista, eu já sei da tua virgem Agora tu tá falando, dizendo pra mim que é virgem Agora tu tá falando, dizendo pra mim que é virgem Agora tu tá falando, dizendo pra mim que é virgem Logo eu, o negão do WhatsApp Logo eu, o negão do WhatsApp Logo eu, o negão do WhatsApp Quer pagar pra gente santa, achou que ela ingeriu A mulher ficou de casa e quem se arrumou nela foi Logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu Logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu Que que tá acontecendo? Ela rebola a gente, pô, pô Ela senta no colo de um Ela senta no colo de outro Ela senta no colo de um Ela senta no colo de outro Ela senta no colo de outro Ela senta no colo de outro Cachorro solto na pista, eu já sei da tua virgem Agora tu tá falando, dizendo pra mim que é virgem Agora tu tá falando, dizendo pra mim que é virgem Agora tu tá falando, dizendo pra mim que é virgem Caralho, DJ por filme, DJ por filme, DJ por filme, DJ por filme